A partir de agora, o que vai acontecer é um prazer no 27, segura Vambora amor, a puta porcaria, DJ CL, vindo sapatão Tu quer poder, vamo foder, tu quer perigo, tem também Vai sar na peça, vem sar no trem Vai sar na peça, vem sar no trem Vai sar na peça, vem sar no trem Vem com a boca devagarinho, no pocket em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no pocket em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no pocket em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Ela quer sentar por cria, porque não é uma maceta forte Oh, 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 porque não é uma maceta forte Tá querendo a faixa preta, só pra subir seu ibope Piranhado, vai ter que deixar forte Tá botando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Agora não! A puta, a puta aí! DJ CL Tu quer fudê, vamo fudê Tu quer perigo, tem também Vai sá na peça, vem sá no trem Vai estar na peça, vem estar no trem Vai estar na peça, vem estar no trem Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no botete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, 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 porque não é uma seta forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, 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 porque não é uma seta forte Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope Piranhato, vai ver que deixa forte Tá botando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock